Pararara De volta Show do esporte O melhor futebol do mundo O melhor futebol é aqui América e Voltaço Um bora e Voltaço Um bora e América Tudo bem Está tendo uma questão Hoje no show Olha o chute O América vai para o contra-ataque A bola vai para fora Não dá outra Mas bate Bora aí A bola vai para o contra-ataque A bola vai para o contra-ataque Olha o gol bravo Bora Parou, parou, parou Está o número 11 ali E o Thalesman O nome da camisa Thales Olha o número 11 Fugido como Thalesman Do time do Voltaço O Henrique vem do gol O Henrique vem do gol Do volta-redor Olha o número 7 Bateu Trivela Foi de Trivela E não entrou Ele não entrou E não entrou Tá acabando, gente 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 Indivíduo competente Botou lá dentro O goleirão do volta redonda Acabou sofrendo o gol O goleirão do volta redonda O goleirão do volta redonda O time amarelo é preto O time amarelo é preto Vitória parcial de quem? Vitória parcial de quem? Do América Vamos 2x1 Botou, gente O goleirão do água Olha aí o número 8 É a chance, é a chance do América Mateu, defende o goleiro rebote